Hoje, a pedidos, desdobramento espiritual, ou seja, viagem astral. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui o nosso Umbanda e Boa, aquilo que você espera toda semana, as informações de Umbanda dos nossos teletipos espirituais. Pra você que tá iniciando na Umbanda, que quer um pouco de informação, pra você que já tá na Umbanda há bastante tempo e quer se informar um pouquinho mais, quer ter um pouco mais de conhecimento, cola aqui, cola no Umbanda e Boa, que aqui você se dá bem. Galera, hoje o tema, foi um tema que foi pedido por muita gente, eu estudando sobre o tema que eu entendi porque as pessoas têm tanta curiosidade sobre isso, que é o desdobramento espiritual, também conhecido como viagem astral ou ainda projeção astral. O que vem a ser isto? Isso nada mais é que quando o seu corpo está em repouso ou está dormindo, o seu espírito sai do seu corpo e vai conhecer novas paragens, viver novas experiências. Isso pode acontecer tanto conscientemente quanto inconscientemente, mas nada mais é que no momento de relaxamento, o seu espírito se descola, se desprende do corpo e sai para viver outras experiências. E a gente vai explicar muito hoje, eu quero ver se eu consigo levar o tanto de informação que eu quero pra você, porque eu percebo que a dúvida maior das pessoas são basicamente duas. Primeiro, todo mundo quer conhecer suas entidades, todo mundo quer ver o Caboclo, o Preto Velho, o Exu, a Pomba Gira, todo mundo quer conhecer porque as entidades, elas têm essa mania, elas têm esse costume de falar, olha, eu vou através do seu sonho me apresentar pra você, eu vou transferir informação pra você, eu vou enviar uma mensagem pra você. Só que o que eles querem falar de sonho, às vezes não é sonho. E uma outra coisa que nós vamos fazer hoje aqui, é esta coisa de você diferenciar o desdobramento do sonho, que é uma coisa bastante importante, até pra gente pôr alguns limites, pra gente não ficar divagando desnecessariamente em assuntos que não vão pertencer ao assunto do desdobramento. A outra situação, gente, das pessoas que mandaram a sugestão, são pessoas que já vivem a situação, elas fazem conscientemente, mas elas não têm controle sobre o desdobramento. Às vezes elas estão ali num momento, tá quase dormindo, pum, elas têm, daqui a pouco ela tá olhando de cima do quarto, tá vendo o corpo deitado na cama. São situações, gente, que realmente causam algum desespero, pode causar alguns problemas, e o que que falta? Falta conhecimento. Com conhecimento, tudo fica mais bonito, tudo fica mais bacana. A primeira coisa que a gente tem que falar, gente, é, será que por ser médium eu tenho mais facilidade para o desdobramento? A primeira verdade que tem que ser lembrada é o seguinte, desdobramento espiritual, ele pode ser executado por qualquer pessoa. Ah, mas eu não consigo. Se você exercitar as técnicas corretas, vai chegar um momento que você vai alcançar o desdobramento, e eu tô falando do desdobramento consciente. Você fazer isso porque você quer, você ter controle sobre o que o seu espírito vai fazer. É possível para todos. Quem tem mediunidade, uma mediunidade ativa, ele tem uma certa facilidade, tem uma facilidade maior de alcançar o desdobramento? Sim, mas isso também não é uma regra. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, eu tenho 20 anos de Umbanda, vou fazer 20 anos de Umbanda, e eu mesmo, eu tenho pouquíssimas recordações de desdobramentos que eu fiz de forma inconsciente. A base de tudo é importante você aprender, você entender? Sim, é importante. Por quê? É uma forma de você acumular conhecimento referente, principalmente, ao plano espiritual, à vivência do mundo espiritual. Porque a partir do momento que o seu espírito sai do seu corpo físico, você simplesmente não tem limite. Tem gente que fala que você pode, inclusive, voltar no tempo, que você pode viajar para outras galáxias, que você pode consultar os anais de Acaixa, os anais acásticos, onde estão registrados todo o conhecimento do universo, da humanidade. Eu não sei, gente. Aí é uma questão de ponto de vista, sai um pouco do foco da Umbanda. E eu quero tentar deixar um pouquinho mais focado na nossa religião, essas experiências com relação às pessoas que são umbandistas. E o que é muito comum, dos relatos que eu já coleciono, de gente que me fala, tanto de desdobramento espiritual, é o seguinte. As pessoas, elas são levadas a lugares onde ela vê pretos velhos, onde ela vê caboclos, onde ela não vê, mas ela sabe que eles estão ali. Ela vê lugares brancos, que parecem hospitais. Ela pode trafegar nas zonas umbralinas, ou seja, se você preferir, nas zonas infernais, onde você vê muito sofrimento, onde é muito escuro, onde é muito denso. E como você tem essa facilidade, não tem limites, você pode ir para qualquer zona da espiritualidade que você quiser. O que é o mais importante? Isso, gente, é uma coisa independente de religião. Todos os artigos que eu li, tudo que eu fui estudar referente a desdobramento espiritual, todos eles falaram a mesma coisa. É importante você estar em equilíbrio emocional. Você estar emanando e pensando coisas bacanas, coisas boas, coisas legais. Porque pela lei das afinidades espirituais, se você estiver bem, estiver bacana, estiver com aqueles pensamentos bons e positivos, quando você desdobrar, você certamente estará sendo guiado e orientado por espíritos de luz, pelos seus guias e protetores. Se na contramão você estiver num momento onde você passou um dia muito pesado, ou você estiver muito triste, ou angustiado, ou agoniado, e você for viver essa experiência, dessa projeção astral, dessa viagem astral, do desdobramento espiritual, o que pode acontecer? A hora que você se desdobra, você vai estar cercado do quê? De tudo que não presta. De espírito obsessor, sofredor, zumbeter, de quiumbão, que vai levar você pra onde? Vai levar você a caminhar nos campos elíseos? Não, velho, ele não vai. Ele vai levar você pra caminhar no chão do inferno mesmo, no astral inferior. E as experiências que são vividas nesses lugares podem ser muito pesadas. Então tem que se ter esse cuidado, porque há, existe o risco de um trauma que o espírito possa viver diante de uma experiência negativa, ou diante de uma visão que ele não deseja, que ele não queria ver, ou uma coisa muito pesada. Ele sofre um trauma e isso possa recolher, inclusive, não somente bloquear futuras viagens astrais, como também pode atrapalhar a mediunidade dele, dele ficar com medo de permitir que a entidade atue através dele. Então há que se ter muito cuidado. E todos foram unânimes em falar que você tem que estar com uma energia bacana, uma energia positiva, uma energia de alta vibração, pra você evitar esse tipo de situações desagradáveis. O mais importante, se você quiser, antes de dormir, mentalizar, agradecer aos seus protetores, agradecer aos seus guias, pedir que eles te enviem. O mais importante de tudo é você carregar dentro de você a vontade de querer ajudar. Porque não existe esse negócio de eu vou fazer desdobramento astral só pra ver como é que é. Eu já vi nego bater pino uma semana por causa da brincadeira do copo. Então, gente, tudo que você for mexer com a espiritualidade, isso tem que ser levado com muito compromisso, com muita responsabilidade, muito sério, muito a sério. Porque senão, você pode ter uma experiência negativa. Uma coisa que eu li, que eu achei bastante engraçada, que foi assim, você não vai fazer desdobramento viagem astral pra fazer turismo espiritual. Você tem que ter um objetivo. E o objetivo tem que ser altruísta. Então, pra que motivo você poderia desdobrar? Basicamente pra dois. Pra acumular conhecimento, pra você entender coisas que você não entende, compreender coisas que você não compreende, ficar sabendo, isso é importante. Mas, principalmente, de dar, colaborar, ajudar as correntes espirituais a dar o apoio. Tanto aos sofredores encarnados, quanto aos desencarnados. Essa é a grande e a mais importante função do desdobramento. Eu devo lembrar a vocês, que a maioria das pessoas, durante o seu sono, elas desdobram. O espírito não fica no corpo. Algumas, o espírito vai ficar ali, pairando, né? Voando sobre o corpo. Porque a pessoa não tem conhecimento espiritual, então, não existe curiosidade do espírito de querer saber, querer aprender, querer conhecer uma coisa que ele não sabe que existe. É natural que você faça o desdobramento. Isso é uma coisa muito comum. Lembro a vocês, gente, que quando o espírito se descola do corpo físico, o espírito fica ligado ao corpo por uma coisa chamada cordão de prata. E o cordão de prata, ele tem uma flexibilidade infinita, ele tem um comprimento infinito, ele não pode ser rompido, ele não pode ser cortado. E não existem relatos de pessoas que morreram ou ficaram com sequelas ou problemas mentais depois que retornaram de uma projeção, de uma viagem astral, de um desdobramento espiritual. Não existem relatos sobre esse tipo de situação. Então, não há muito o que se ter medo. É muito natural, se você seguir tudo isso que eu estou falando nesse vídeo, que você pode não ver, mas seu anjo da guarda, seus guias e protetores, estarão o tempo todo te orientando, levando você até os lugares onde você realmente deve chegar para aprender, para ajudar. E é importante que você faça. Tem muita gente que faz isso de forma inconsciente. Por exemplo, eu acredito que eu faça isso toda noite, mas de forma inconsciente. Eu não tenho consciência, eu não tenho lembrança, recordação das coisas que eu fiz, do que o meu espírito fez durante a noite. Isso não é certo, isso não é errado. Agora, os irmãos que têm esse dom inato, ele não teve que estudar técnica, ele não teve que praticar nada. Simplesmente um dia, ele estava lá e quando ele olhou, ele estava ouviu o corpo dele lá embaixo. Existem as pessoas que têm facilidade, porque existem alguns freios, algumas travas no nosso espírito, que devem ser afrouxadas para que o desdobramento aconteça. Pessoas que fazem isso com facilidade, é porque têm essas travas, esses freios, um pouco mais relaxados, afrouxados naturalmente. Isso pode ter acontecido diante de experiências de outras encarnações ou mesmo nos entrevidas, no último entrevida, onde ela adquiriu informação para relaxar, afrouxar essas travas espirituais. Então ela já vem com essa facilidade para fazer o desdobramento espiritual. E quais são as características de um desdobramento, de uma projeção, de uma viagem astral? Basicamente, gente, a pessoa no começo, ela pode sentir zumbido, ela pode ter a sensação de que ela está caindo num buraco, ela pode estar sentindo a sensação de que alguma coisa está empurrando, ela pode sentir peso no peito, como se fosse uma angústia, mas não é. Pode sentir falta de ar, sensação de sufocamento, mas não é. A pessoa pode sentir a sensação de que o corpo dela está crescendo, está se inflando. O pessoal que pratica muito isso chama essa característica de balonamento, como se você estivesse se tornando um balão. Da mesma forma que você sente esse inflar do seu corpo, esse aumento do seu corpo físico, você também começa a levitar. E isso é a sensação de balonamento. A pessoa se vê no meio do quarto. É natural que quando você está em viagem astral, que você veja muito as coisas de cima para baixo, que você tenha a capacidade de voar. O seu espírito, ele não tem densidade, que o ar não segura o seu espírito. Você pode voar tranquilamente. Para você se movimentar, basta um pensamento. No local para onde você quer se transportar, você é transportado imediatamente. As coisas têm muito sentido, as coisas são muito claras. têm uma lógica. Você tem sensação da visão aumentada. Você tem a sensação da audição aumentada. Você tem uma sensação de liberdade muito, muito grande. E tudo faz muito sentido e é muito intenso. Sua capacidade de raciocínio, ela não é abalada. Por exemplo, se você estiver em viagem astral consciente e você quiser falar qual é o número do seu RG, o número do seu telefone celular, você vai recordar tranquilamente. Isso são dos relatos de tudo que eu estudei que eu li para poder fazer esse vídeo para vocês. que eu não sou um expert em desdobramento e em projeção astral. Você pode dar de claro com pessoas conhecidas que já desencarnaram. Você pode ir até lugares onde pessoas encarnadas, conhecidas ou desconhecidas, precisem de ajuda. Você pode ter a visão dos espíritos ou não. O que é que determina se você vai ver os espíritos ou não, das experiências que você vai viver ou não? O seu conhecimento adquirido que está no seu corpo mental. Se o seu conhecimento de espiritualidade ele é vasto, tanto quanto mais experiências você vai viver. Porque a espiritualidade ela coloca um filtro. Ela não permite que um espírito se depare numa situação ou vislumbre uma cena que ele não possa compreender. Porque isso geraria um trauma muito grande. E não estou falando só nessa vida encarnada, mas no próprio espírito. Porque é como se ele estivesse queimando etapas, como se ele estivesse subindo degraus de escada de 10 em 10. Uma hora ele cai. Porque ele não tem essa capacidade para compreender, para assimilar aquela informação, aquele conhecimento. Normalmente a projeção astral é sempre assim. E se você quiser voltar para o seu corpo é muito simples. É só você pensar firmemente no seu corpo e o cordão de prata ele será tensionado, ele será tracionado e seu espírito voltará. Se em qualquer momento que você estiver na sua viagem astral você passar com uma experiência desagradável ou você sentir alguma coisa, uma sensação negativa, uma experiência negativa, automaticamente o cordão de prata ele tem essa função involuntária, independente de você querer ou não. Automaticamente ele puxa o seu espírito para o corpo e quando isso acontece é aquela sensação de que parece que você vai cair num precipício etc e tal. O desdobramento ele não causa nenhum tipo de dano se ele for levado a sério, se for feito da forma que eu estou orientando, que eu estou citando aqui nesse vídeo. Você não tem que ter medo de você se deixar, de você se voar, de você conhecer outros espaços ou não. peça sempre antes de dormir ou antes de fazer o seu exercício, peça a proteção dos seus guias e protetores que você acende uma vela para o seu manjo de guarda. Tudo isso é muito positivo e é desejado para que você tenha uma experiência bacana. Uma outra situação, gente, é que a pessoa ela tem dúvida de se é sonho ou se é projeção astral. Como eu falei, é projeção astral. A pessoa voa, o espírito ele atravessa, ele permeia tudo que é sólido. Então você pode atravessar parede, você pode atravessar um carro, você pode atravessar um tanque de guerra, você pode entrar no fundo do mar, você pode ir no espaço e você sem nenhum tipo de reflexo. Você tem essa facilidade, esta mobilidade. Tudo faz muito sentido. Tudo tem lógica. Não existe o absurdo. O sonho não. O sonho ele já é pela teoria do absurdo. Coisa que não faz sentido, você não tem controle nenhum do que está acontecendo. Você pode muitas vezes se ver como se fosse um telespectador vendo você numa outra situação, na distância. Isso não acontece na viagem astral. Não faz sentido, as coisas não tem lógica, não encaixam. Isso é sonho. O sonho, tem várias situações nas quais ele pode acontecer e o porquê dele acontecer, inclusive anomalias físicas. Falando em anomalias físicas, eu quero lembrar pra você que quando você está em projeção astral, seu corpo não se mexe, os seus batimentos cardíacos eles diminuem, você não sua, você não tem aquela coisa dos movimentos rápidos do olho, o R&M que eles falam tanto. E já no sonho, a pessoa se mexe durante o sonho, a pessoa sua, os batimentos cardíacos eles podem insular conforme as experiências que a pessoa está vivendo no sonho. Então existem diferenças e isso gente, é por gente que estudou, que estuda isso com muita seriedade, esse negócio do sono, esse negócio do sonho e esse negócio do desdobramento espiritual. É possível você conhecer os seus guias e protetores através do desdobramento espiritual? Sim, é possível sim, só que você tem que ter uma autorização maior, não é só porque você quer, você tem controle até um determinado ponto. Aí a espiritualidade vai filtrar, como eu falei, as experiências que você tem diante do seu conhecimento, diante do seu merecimento, diante do seu objetivo com o seu desdobramento espiritual. Se ele for altruísta e você for uma pessoa que está somando nessa sua experiência extra-corpórea, ajudando o plano espiritual de alguma forma, certamente em algum momento você vai ter o merecimento, você vai alcançar a graça para conhecer os seus guias e protetores, até conversar com eles e se você fizer isso de forma consciente vai ser bacana que a hora que você despertar, você vai ter todas essas informações na sua cabeça. Então é importante, o Márcio sugere para você, faça desdobramento espiritual. Olha gente, eu não acho isso uma coisa que você tem que fazer, tem que existir, tem que ter. Eu acho que se você já tem facilidade, é importante que você estude, que você conheça e vou falar para você, na internet, no Google, no YouTube, está tapado de gente com muita qualidade falando sobre esse assunto e outros assuntos relativos à projeção espiritual, esse tipo de coisa assim. Eu acho que você deve estudar e deve ir além. Isso atrapalha alguma coisa a sua mediunidade humana? Não. Eu acho que isso pode inclusive acrescer, pode melhorar, pode ser um complemento da sua mediunidade humana, dos seus estudos, do seu aprendizado. Não significa que isso deva existir. nunca procurei exercitar esse meu lado. Apesar de eu ter certeza que eu faço isso de forma inconsciente, ou seja, quando eu desperto eu não sei nada, não me lembro de nada o que aconteceu. Se você perguntar para mim, você sabe como são os seus guias e protetores? Eu tenho uma noção que cada vez que eu mentalizo, que eu firmo a minha mente num guia e protetor meu me vem uma imagem meio que esmaecida, meio nevoada. Como são eles, os traços. Mas de verdade, gente, o que isso importa tanto? Importa que eles estão com você para o que deve é. Importa que você vai permitir que eles possam praticar a caridade espiritual através do seu corpo físico. Importa que você, com certeza, tenha uma história antes dessa própria encarnação e que você realmente, você vai se lembrar disso no momento que você desencarnar, no momento que você fizer a sua passagem. Mas você, nesse momento encarnado, a gente tem tanta coisa para se preocupar. O que é que isso vai acrescer? O que é que isso vai modificar? Vai mudar a sua vida? Você saber se tem barba, se é cabelo branco, se é cabelo escuro, se ele é negro, se ele é branco? Lembro que o espírito pode, inclusive, mudar a sua vestimenta áurea da forma que bem me convier. Você pode ver uma pessoa de branco, loira, de olhos claros, que pode se converter numa imagem de um preto velho, um ancião negro, arqueado e sofrido. Então, gente, não fiquem querendo nessa coisa, ah, eu quero conhecer minhas entidades. Isso não vai modificar a sua vida. O que modifica a sua vida é não perder o objetivo da caridade, da humildade, da simplicidade, do desejo de poder ajudar, de fazer a sua diferença individual nesse mundo que Deus e o nosso Pai Oxalá nos deu pra que nós possamos viver nossas experiências físicas aqui. Então, galera, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Esse foi o vídeo de hoje, o famoso desdobramento espiritual. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no joinha, dá aquela força, ajuda a classificar o canal, não deixe de se inscrever, participa do canal, continua pedindo, mandando sugestão, mandando crítica, batendo papo com a gente, seja aqui no YouTube, por e-mail, pelo Facebook, pelo Google+, pelas redes sociais. E, galera, clica aqui, umbandeboa.com.br tem todo o trabalho, todo o acervo do Um Bande Boa para você, com tudo detalhadinho, Newton Pai Newton foi lá e deixou tudo molinho, molinho, uma mão com açúcar pra você, pra você poder estudar, pra você poder debater e conversar com a sua galera. E, clica depois na loja, dá aquela força, tem livros virtuais, tem os DVDs umbandeboa, as qualidades de imagem e áudio muito superior ao que você tem aqui no YouTube. Você compra, você põe aí pra debater com a sua galera, pra você ter aí a sua biblioteca, o seu acervo, a sua CDTEC aí, pra ajudar o Bande Boa, galera, o Bande Boa a crescer. E eu quero falar um negócio sério com você. Você já clicou no quicante.com.br barra campanhas barra mandeboa? Não? Galera, o que você tá fazendo, velho? Isso aqui é uma campanha que tem prazo pra acabar, viu? 27 de novembro, Zé Fini. Tomara que nós consigamos conquistar o nosso objetivo, tá? Porque de verdade, galera, do jeito que a coisa tá andando, eu não vejo que isso vai acontecer e eu fico sentido porque eu vejo as outras religiões, todo mundo se une e consegue construir um templo. os caras se unem e consegue ajudar 200 famílias que estão necessitadas. Eles se unem e fazem tanta coisa quando eles querem eles fazem. Será que nós umbandistas nós não temos a capacidade de mostrar esse senso de união pra ajudar? Isso aqui não é mais um projeto, isso aqui não é sonho umbandeboa, é realidade. Realidade que leva informação de umbanda todas as semanas, duas vezes por semana, nós estamos aí no seu computador, estamos aí no seu celular pra levar informação de umbanda de espiritualidade pra você. Dá aquela força pra umbandeboa, galera. E eu vou falar pra você, eu ouvi um saravá, eu ouvi um saravá que você vai ajudar. Se você não tem dinheiro, compartilha, manda ideia pra frente, passa a bola, velho. Você não tem dinheiro, mas você tem como ajudar, tá na ponta dos seus dedos, falta a sua vontade de querer fazer. E é isso, tudo que eu tinha pra falar já acabou. Eu quero que você fique de boa. E eu peço ao meu pai Oxalá que continue abençoando os meus irmãos que praticam o desdobramento espiritual, a viagem astral, que eles possam realmente estar imbuídos dos sentimentos verdadeiros de aprendizado e de ajuda tanto aos encarnados quanto aos desencarnados como a espiritualidade superior aguarda e espera. Que Oxalá abençoe a todos. E até a próxima. O Tatá Pachoxo E doeu ainda, Brasil? E doeu já. Ai, trouxa. É, Deus do céu. Hoje, apedidos, desdobramento, viagem astral, projeção astral. Pode ser. Desdobramento e projeção astral. Isso é simplesmente quando o seu corpo não, quando o seu corpo está num momento, num ponto, num ato, muito, é, são situações, não? São situações, gente, porque a partir do momento que o seu corpo sai do seu, do seu, de alta vibração, se você não tiver, galera, não faz. Essa coçada de orelha ficou horrível. Deixa eu aproveitar já que se coçou então. Só para dar um astralinho aqui. Mas se não tiver, não faz. curiosidade do Espírito de querer relato sobre esse tipo de situação. Parou? essas travas, esses freios, essas, 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 essas fechaduras, não é fechaduras, se você estivesse se tornando um balão, porque ao mesmo tempo que o seu Espírito está, está difícil hoje, Puta, a projeção astral não traz dano. Ficou ruim, são essas basicamente como funciona, mesmo que corte, aí não vai, vai ficar estranho. É isso basicamente como funciona, é que ficou... Espera, 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 vou voltar um pouquinho. Vamos ver as nossas experiências físicas aqui. Fechou? O que você achou? Eu acho que está bem explicado. Está muito bem explicado. Estamos com 27 minutos. Está, beleza. Eu tenho bastante coisas para cortar aí. E aí Tempo Tchau, Tchau, Tchau. Tchau,